Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de tração cervical para alívio das dores cervicotorácicas, ou seja, aqueles pacientes que sentem dor na transição da cervical para a coluna torácica. Uma técnica passiva, extremamente simples e fácil de ser executada em casa para alívio dos sintomas. Antes de iniciar o vídeo, eu já faço um convite a todos que ainda não são inscritos, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, suas sugestões, lembre-se que elas são sempre muito pertinentes para encaminhar os nossos próximos vídeos que atendam realmente às expectativas e às necessidades de cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Bem, nessa técnica nós vamos utilizar o quê? O paciente vai fechar a mão, vai serrar o punho, ok? Então, com a borda unar da mão, irá posicionar sobre o seu externo. Repara que nessa região superior, isso forma como se fosse uma almofadinha, um coxim na mão. Então, a região unar eu vou apoiar na minha região external, na região do meu peito, e o meu queixo, o meu mento, eu vou apoiar nessa almofadinha. Então, esta é a posição para aplicação da técnica. Então, com a minha outra mão, com a mão contralateral, eu vou fazer um apoio sobre a região do meu crânio, aqui da base do meu occipital, que seria, acabou a minha coluna cervical, eu sinto um leve calombinho aqui, uma lombadinha, eu vou segurar a minha mão nessa região, ok? Como vocês estão vendo aqui no vídeo. E então, eu vou realizar o movimento de trazer a cabeça anteriormente, então, de curvar a cabeça anteriormente. Porém, eu tenho um ponto fixo aqui, no qual vai impedir com que a cabeça continue fletindo. Isso vai promover uma abertura, então, uma tração no nível cérvico-torácico, ou seja, na chaneira cérvico-torácica. Ou seja, para aplicação da técnica, então, eu apoio a borda unar da minha mão sobre o externo, apoio a região do meu queixo, posiciono a minha mão na região occipital, e, então, eu aplico a força em flexão, como se eu quisesse, então, trazer a minha cabeça anteriormente. Ok? Ou contra a lateral. Da mesma maneira. Esse tipo de tração, isso irá, então, promover uma abertura na transição cérvico-torácica, com alívio dos sintomas do paciente. Então, essa técnica, ela é realizada de forma passiva, com a mão contralateral, ou seja, a mão que não está apoiando a minha região mentoniana, a região do meu queixo. Então, passivamente, com a força do meu membro superior, eu vou aplicar esse movimento de tração. É uma técnica muito eficaz para os pacientes com sintomas simétricos, principalmente aqueles pacientes com sintomas centrais, aquelas dores localizadas, mas na região central, na região mais baixa da coluna cervical, passando para a coluna torácica. Já os pacientes com sintomas mais unilaterais, ou seja, mais à esquerda ou mais à direita, eu vou realizar, vamos imaginar que eu tenho uma dor na região esquerda da minha cervical, eu vou rodar a minha cabeça para o lado direito, apoiar, então, a minha região do queixo sobre a região da minha mão. Mesma coisa anteriormente, mesmos procedimentos, só que agora com uma leve rotação, apoio, então eu aplico agora a tração com essa leve inclinação, ou seja, uma leve diagonal. O intuito aqui, então, é a abertura desse nível mais a, no caso aqui, à esquerda. Se eu tenho dor mais à direita, eu rodo para a esquerda, ou seja, para o lado contralateral, e vou fazer o mesmo procedimento. Sustento por alguns segundos, de 30 segundos ao minuto, e depois eu reavalio os sintomas, se a dor permanece igual, melhor ou pior. Então, uma técnica extremamente simples, que pode ser utilizada dentro do seu próprio ambiente de trabalho, ou dentro da sua casa, onde for necessário, parado no trânsito, carro parou, semáforo fechou, eu aplico a técnica para o alívio dos sintomas, e depois eu continuo dirigindo. Enfim, uma técnica muito eficaz, eficiente, e de fácil aplicabilidade no nosso cotidiano. Ok? Então, fica essa dica para vocês, dessa tração cervical, uma técnica muito utilizada pelo conceito Mulligan, para alívio dos sintomas dos pacientes. Deixo aqui um grande abraço a todos, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, as suas sugestões, e a gente volta a se ver em breve. Até mais, saúde a todos! E aí, E aí